Isso não é brincadeira. Bom dia, Estela. Oh, bom dia, professor Boa Pele. Queria perguntar por que tem essa doença. Bom, sabe, Estela, é como o seu jogo. Às vezes você lança os dados e tem uma boa combinação. Outras vezes não, é o acaso. Como a sua pele é a mesma coisa, foi o acaso que a tornou mais frágil do que a dos outros meninos. Sim, compreendo, mas não é nenhuma brincadeira. É verdade, não é justo, mas podemos fazer com que a pele melhore. Olha, segue alguns conselhos que funcionam mesmo. Quando tiver coceiras ou acordar à noite por causa disso, pede ajuda aos teus pais, pois eles sabem o que fazer. Por exemplo, aplicar o creme mágico que alivia, amacia e fortifica a sua pele. É um ótimo truque para não se coçar. Um outro conselho deve escolher produtos adaptados à sensibilidade da sua pele. Escolher roupas macias, de preferência de algodão. Relembra os teus pais que devem lavá-la antes da primeira utilização. Tá bem. Na piscina, espalha bem o creme por todo o rosto e corpo antes de entrar e sair da piscina e após o banho. Quando faz esporte, pode sentir coceira. Conselho, aplique o creme mágico e verá que alivia eficazmente a sua pele. O segredo é o creme mágico, mas não vou usar a vida toda. Em princípio, não. Para a maioria das crianças, a dermatite atópica desaparece por volta dos sete anos, altura em que a pele se torna mais forte. Isso depende da atenção que se dá à pele. É muito importante cuidar da sua pele o mais cedo possível para brevemente se livrar desses incômodos. Peça aos seus pais para te levarem ao médico, pois ele será um ótimo conselheiro. E diga aos teus colegas que com seu creme mágico você ficará bem em breve. Eu digo sim ao creme mágico. Sim aos conselhos e não à coceira. Muito bem, Estela. Você entendeu tudo. Mas se você quiser saber mais, diga aos seus pais que existem outros conselhos no nosso site na internet www.fundacionmustela.com Com a ajuda dos pais, somos mais fortes perante a... Dermatite atópica. Obrigada, professor, pelos seus preciosos conselhos. Tchau, Estela. Tchau, Estela. Obrigado.